E é a primeira vez que eu tô vendo um cavalo. Agora eu tô vendo com vocês, tá ligado? E eu tô vendo que ele não tá bem, mano. A carinha dele tá bem amuada. O andar dele tá bem molengo. Tá ligado? Ele não tá forte, assim. Não tá... Da hora. Mano, o cavalo tá fazendo alguma coisa que não tá certo. Isso é refluxo. E esse é mal, então? Não é um sinal muito legal. Vamos ver quanto que vai dar, né? Mas não é... É, rapaziada. Rápido demais que eu já peguei meu carro. E já vim aqui no Aras. Pra ver como que tá meu cavalo. Mano, eu tive uma notícia muito, muito, muito triste agora de manhã. Que foi que meu cavalo tava com cólica, tá ligado? O que é uma cólica num cavalo, gente? É uma dor insuportável pro cavalo. Insuportável mesmo. Ele não aguenta parar de pé. E ele fica, tipo, deitado, se revirando de dor. É, a única coisa que pode matar um cavalo, rapaziada, é a velhice, quebrar uma pata de um cavalo e a cólica. Mano, a cólica é uma dor insuportável pro cavalo porque o intestino dele é muito grande. E, mano, é muito, tá ligado? Tem muita coisa lá dentro. E aí, se vira alguma coisa do tipo, dá nó nas tripas, assim, alguma coisa do tipo, dá cólica e o cavalo perde as forças, perde tudo. E, mano, eu tô chegando agora aqui no Aras pra ver como que o meu cavalo tá. Porque eu recebi esse vídeo aí, mano. Ele não tá nada bem. Olha aí, velho. Apaziada, de verdade, assim que eu recebi esse vídeo, tava eu coronado, meu pai lá na casa da minha mãe. A gente já veio, pegou a caminhonete, já veio correndo pra cá pra ver como que o espírito tá, tá ligado? A gente já tá chegando. A gente veio, mano, rápido demais, tá ligado? De verdade mesmo, segura a fé, coronado. Eu não queria nem gravar esse vídeo pra vocês, mas, mano, eu quero mostrar pra vocês como que é ter um cavalo, tá ligado? Às vezes, né, toda hora mil maravilhas. O cavalo também tem problemas, tem complicações. E, mano, de verdade, eu quero só deixar o bichinho bem, tá ligado? E eu sei que ele não tá nada bem, mano. Eu vi esse vídeo, eu sei que ele não tá nada bem. Então, eu já contratei uma veterinária. A veterinária tá lá. Ela já foi dando soro e medicamento, tá ligado? Soro e medicamento. E também, não é brincadeira o que eu vou falar aqui agora, tá, rapaziada? Mas ela colocou uma sacolinha na mão. Colocou a mão dentro do ânus do cavalo. E mexeu nas fezes, tirou as fezes do cavalo. Pra melhorar o sistema da barriga do cavalo, tá ligado? Tipo, é uma enfermeira especializada nisso. Ela já falou que já aconteceu diversos cavalos e quando faz isso, melhorei muito. Trotou também com o cavalo pra ver se os gases que tá na barriga dele saem. Mano, só vamos ver como que o espírito tá. Eu acabei de chegar aqui. Eu já falei pro Agê, eu já ir ligando pra um cara que faz frete de cavalo, porque eu vou levar o cavalo no hospital. A enfermeira até falou que não precisaria muito na hora, só que eu falei, mano, vamos levar o cavalo no hospital, porque eu quero fazer um tração nele, eu quero ver como que o espírito tá. Porque, mano, eu não quero deixar o bicho com dor não, mano. Juro, juro. Tá aqui, ó, acho que ela já tá me ligando. Já cheguei já. É, prazer, cheguei aqui. E aí, Gil, como tá? E aí? O pessoal. Beleza? Bom. E aí, como que tá ele? Você viu o vídeo que você mandou que ele não tá bem? É, de manhã cedo, deitado, não, normal, né? Deitado, deitado? Deitadão. Com dor? É, aí, levantei ele, tentou deitar, né? Foi a hora que eu mandei pra tirar os vídeos dele. E aí, nós já chamamos a veterinária, né? E a gente veio, fez os procedimentos, lavou o estômago, né? Lavou o estômago, né? Lavou o estômago. Suro, um remédio pra dor, né? Uhum. Mas não teve jeito. Tá, ainda sentindo dor, aí ela falou, melhor encaminhar, né? Porque lá, o hospital, né? Um hospital. Qualquer coisa que precise... Um hospital pra cavalo lá. Então pronto. E aí, o cavalo tá aqui? Ele já foi? Não, já foi, já. Acabou de sair. Ele já acabou de ir? Hum. Ela fica ali atrás do Catuaí, é a Unifil. Ah, eu sei onde é. É na faculdade? Isso. Ah, tá. Vamos lá, filho. Vamos lá, vamos lá. Aí você pega lá o Catuaí descendo. Uhum. E a enfermeira foi junto? A veterinária foi. Ela sempre foi. A veterinária, isso. Foi. Ela foi acompanhando. Tá, eu vou lá, então. Obrigado, Agil. De nada. Vamos pra lá. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá, rapaziada? Olha a casa do meu pai, é mais longe daqui do Aras. Mas eu acho que já pegaram o cavalo e já levaram pro hospital, tá ligado? A veterinária que tava com ele já foi junto. Eu vou ligar pra ela agora. Mas vamos lá, senão a gente vai perder ele. E rapaziada, pra quem não sabe, é aqui que o meu cavalo fica, fora a fazenda, tá? O Agil, aquele moço que tava ali, ele cuida do meu cavalo. Ele é o cuidador do meu cavalo, ele treina meu cavalo, meu cavalo é bem esperto. E foi igual ele falou, mano. Pela manhã ele me mandou um vídeo que ele não tava muito bem, já chamou a veterinária. E, mano, infelizmente acontece, tá ligado? Não é maus tratos do Agil com o cavalo ou eu com o cavalo. Mano, acontece, infelizmente. É um animal que come muito e ele não vomita, o cavalo não vomita. O pescoço dele é muito longo, o cavalo é um dos animais que não vomitam quando tá passando mal, entendeu? Você, às vezes, quando tá passando mal aí em casa também, quando você tá doente, você não vomita? Você melhora, assim? Sim. Mano, o cavalo, ele não vomita, mano. Ele fica, assim, remoendo na barriga, às vezes ele comeu muito, deu um nó na barriga, ou ele tá com gases, ele não consegue fazer nada. Ele fica só com muita dor e ele meio que espera passar, só que isso pode causar a morte do cavalo, entendeu? Então, vamos chegar a tempo no hospital pra ver. Porque eu falei, Agil, assim que o caminhão chegar, já leva o bicho pro hospital. Não espero eu chegar, não, porque talvez eu possa demorar, porque a casa não vai longe. Então, mano, vamos ver se a gente consegue achar o caminhão que tá com o cavalo dentro e vamos chegar no hospital. Rapaziada, eu acho que eu achei o caminhão. Eu acho que é esse caminhão aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui. Ô, Meno. Deixa eu ver se tem... Tem um cavalo aí? Um cavalo doente? Tem um cavalo doente? O cavalo que você pegou naquilo? É, é. É, é. Achei, rapaziada. Esse é o caminhão. Olha o cabelinho do Speedster ali, ó. É. É, né, mas goste. Achei, rapaziada. O caminhão tá levando o meu cavalo, então, pro médico, né? A gente vai descarregar ele no hospital e vamos ver como que ele tá, porque eu ainda não vi. Tipo, pessoalmente, eu só vi dos vídeos. Ele tava bem mal, mano. Tipo, bem, bem, bem. Tipo, tô com muita dó dele. E eu não queria que ele ficasse nem um minuto mais sentindo dor, tá ligado? Quero levar ele pro hospital, tomara que faça uns exames nele, faça tudo, 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 tudo. Aí, pena que a gente já achou, a gente vai chegar junto no hospital e vamos ver como que ele tá. E aí, rapaziada, chegamos aqui no hospital veterinário, dando em fio. Ali na frente já. Mano. Eu acho que ele não deve estar com nem força, tá ligado? Nem forças. Chegamos já. Tô bem aqui, ó. Vamos ver também quanto que vai ficar, porque eu acho que já tem que pagar um combo completo, tá ligado? Não paga só um dia, dois dias. Vai ter que ficar de repouso e observação. Então, vamos ver quantos dias tem que pagar pra ficar aí. Mano, eu não faço a mínima ideia. Acabei de ter cavalo agora. E é uma coisa que eu falo, rapaziada. Eu dou graças a Deus que meu cavalo não tá na fazenda. Eu trouxe ele de volta pro Aras. Porque na fazenda é muito longe, tá ligado? De qualquer outro hospital veterinário. Então, eu quis deixar meu cavalo pertinho de mim. Justamente não por causa disso, né? Porque eu gosto do meu cavalo pra mim sempre andar nele. Mas, olha que bom, mano. Eu já tô do lado do hospital, tá ligado? É, aconteceu uma coisa, uma fatalidade aqui que eu não queria que tivesse acontecido. É verdade, Coronado? Se estivesse lá na fazenda... Nossa, aí ia dar trampa, hein? Ia dar trampa, imagina, ó. Ó, ele tá ali, ó. Lá em cima, vocês conseguem ver ele lá? Aí imagina trazer ele lá da fazenda, que é muito longe da minha cidade, pra cá pra trazer pro hospital, tá ligado? Ia demorar muito. Ainda bem que a gente já tava bem pertinho pra trazer ele pro hospital e... E tomara que dê tudo certo com meu cavalo, porque, mano... Dá até dó do bichinho, mano. Dá dó. Aí, tamo entrando. Deixa eu ver se eu posso entrar também. Aí, ó. Oi, boa tarde. O cavalo é meu, posso entrar? Obrigado. Acho que ele vai descer bem por ali, ó. Onde que eu posso parar meu cavalo, será? Aí ele aí. Não, pode deixar, pode ir que ele vai, tranquilo. Só não puxa, não. Acho que ele desce, ele dá. Aí, isso. Ele é alto, né? Ele é alto. Não, filho. E aí, ó. E aí, ó. Cára lá. Cára lá. Cára lá. Cára lá. Isso é alto. É alto. Só não é alto. Ó, está ó. Ah, isso é alto. Cára lá. Quaal. É, pode recostar um pouquinho já. Pode. Ele meio que está se esticando assim para aliviar a dor. É, conseguiu cair sozinho pelo menos. Que bom, pelo menos. É um bom sinal, né? Você já vai ter uma internada já? A gente já vai fazer o termo de internamento. Eu pedi pra ele ir lá com você. Aí você assiste o termo de internamento. Eu vou avaliar ele certinho. Mas, né, como já está com dura um tempo, vai precisar ficar internado. Até pra ficar em observação, né? A gente ainda vai avaliar certinho. Vou levar ele lá pra ver se ele tem fome e tal, tem atitude. A gente faz os exames dele todos certinhos e a gente vai não tendo contato. Tá bom. Mas pode ir e ficar à vontade. Tá bom, obrigado. É, eu vou precisar... É a primeira vez que você está vendo aqui? É. De um documento com foto, aí... Eu vou pegar meu documento ali, tá? Obrigado. De nada. Rapaziada, é a primeira vez que eu estou vendo um cavalo. Agora eu estou vendo junto com vocês, tá ligado? E eu estou vendo que não está bem, mano. A carinha dele está bem amuada. O andar dele está bem molengo. Obrigado? Ele não está forte, assim, não está... Da hora. Eu vou fazer o cadastro aqui na Unifil, né? O veterinário pra mim deixar o cavalo em observação, recuperação. Vai fazer todos os... Os negócios o médico tem que fazer aqui. Vamos ver como que o cavalo vai se comportar. Agora os veterinários vai fazer a... Ah, ele quer deitar, ó. Nossa. O veterinário vai fazer, tipo assim, os exames, né? Tipo, eu acho que o exame de cavalo é diferente de pessoa. Ele vai vendo pelo comportamento. Se ele vai querer comer. Se ele vai querer tomar água. É como que está as fezes dele, ó. Ó, tá fazendo xixi. E ele está se apoiando. Então ele deve estar com uma dor na barriga absurda. Ele não está conseguindo nem mijar, ó. Porque xixi de cavalo, rapaziada... É uma mangueirona. Sai com pressão. Parece uma cachoeira. E ali só saem uns pinguinhos, tá ligado? Então, tipo, mano, o cavalo está colocando alguma coisa que não está certo. Tipo, é... É real. E vamos ver quanto que vai custar. Para deixar ele bom. Vamos lá? Vamos. Vamos. Nós estamos vendo? Certo. Nós estamos nesse momento. Vamos lá? já foi a gente está fazendo aqui agora avaliação cavalo já que estou do cadastro tudo lá no hospital e agora vai começar a fazer os exames né tomou uma sedação zinha um pouquinho mais calmo e tem que ser feito quando melhor fazer agora o que é isso isso é refluxo e essa mão então não é um sinal muito legal ver quanto vai dar né o estômago do estômago vai do estômago do nariz até o estômago a gente vai fazer aqui a gente vai envasiar e avaliar então isso é tanto um diagnóstico quanto uma terapia entendi está aliviando para ele está aliviando e ele ajuda a gente a entender o que está acontecendo então ele serve como diagnóstico e como terapia também se o problema for só isso geralmente são de algo só que só lavagem né faz alfiporte, faz soro e tudo agora se não for a gente vai continuar investigando mas é um primeiro passo que a gente faz vai sair tudo isso aqui? é que a gente vai lavar também né daí a gente acaba que se abastando eu não sabia de nada caramba que agonia você sabia que dava para sair pelo nariz os dois estômagos? eu também não sabia não eu sabia que o cavalo não vomitava mas pelo nariz eu não sabia não é como se ele estivesse vomitando é por isso que a gente vai passar a sombra porque ele não vomita ah, entendi se esse estômago despe encher demais ele pode até romper exatamente por ele não vomitar aí você perde com o entendimento rápido né não dá tempo de esperar muito, sabe? quando vê que tá com o entendimento ele tem que ir atender logo não deixa passar a sombra ó, agora ela tá lavando o estômago do espírito, colocando água e retirando a água aí pode ver que no começo saia uma água limpa e depois já sai aquela água amarelada você acha que em alguns casos isso já dá certo? já dá uma limpa? sim, sim, o primeiro passo quando a gente vai atender a tampa, a gente vai atender a tampa você fez isso? eu fiz isso, isso é o primeiro passo né que a gente faz, a gente avalia e depois a gente vai e lava o estômago porque quando eles não vomita, ao menos a gente precisa descomprimir esse estômago muitas vezes ele dói e ele dói porque ele está muito estendido eu percebi que está muito estendido ele estava um pouco estendido mesmo é? daí lá eu fiz essa sondagem, tirei toda a comida porque agora quase não está saindo comida, comida né está bem fino lá já saia mais comida mesmo, feno né, pedaço de feno ração não porque ele não comeu hoje, mas lá saia feno mesmo, sabe? e depois a gente segue com soro né, soro, medicação de coxinela intestinal isso já foi feito lá, lá na Geu né, no caso sim mas para ver se vem refluxo, alguma coisa assim né, é por isso que ela está sondando novamente agora a gente vai aguardar, vamos limpar então o estomagão do bichão e... comara que fique bom né não é a gente já está aí, eu queria levar ele, mas se ele estiver desse jeito aqui eu não vou levar ele não não está passando mal lá não melhor deixar ele se recuperar bem e... tomara que dê certo, ele tenha uma boa recuperação e não aconteça nada com ele bom gente, agora vamos começar a colocar o soro a gente vai colocar a charaveia do cavalo ali vai dar medicamento tomara que ele fica forte um de novo para a gente poder ir para a fazenda e está bem sedado, está bem quietinho separe na dele chega, está até... de lado de lado, esse pedacinho que dá essa é a veia mais, mais forte dele, tipo, do coração, que mais pulso tomadaça tomadaça o pessoal limpando né, não para de limpar muito maior produção, maior equipe isso que é caro né mano, porque tipo, tem que ter a supervisão não é uma pessoa só que faz, é várias pessoas é uma equipe aqui ó, pode ver que tem muita gente e limpa né, para colocar agulha, tudo vai colocar agora o soro? é, a gente vai engatar no soro e a gente vai deixar alguma coisinha no estômago que é o leite de magnésio para ver se vai passar e para ele fazer um tratamento esse passar é como se tivesse as fezes atoladas é, não é as fezes que a gente vai colocar essa medicação aí a gente vai colocar o que a gente chama de dose laxante né, para ajudar a soltar aí coloca direto na veia? não, esse aqui a gente vai colocar na veia sombra ah, vai colocar aí? vai colocar isso e daí vai tirar esse tipo de sono de veia e esse da veia é o que? esse da veia é soro, daí é fisioterapia é, soro igual quando a gente está doente vai com o médico tomar soro para ficar mais forte e para hidratar né, ele está bem desidratado só que como é um catálogo ele quer muito mais soro do que a gente toma aham ele vai tomar no meio de um ciclo ali com soro vai tomar soro pra caramba tomara que dê tudo certo, vai dar bom Fica, você gosta de ficar com isso? ele está colocando... leite leite de magnésio para dar uma soltada eu não sei se está falando certo não tem a dose só para tratar o tom e a dose laxante é uma pessoa que está fazendo laxante é uma pessoa que está fazendo laxante para ajudar a estimular para soltar aham é meu filho vai ficar bom de um jeito ou de outro calma que massa, eu gostei desse bagulho se eu fosse fazer faculdade um dia na minha vida ele iria fazer isso ai achei legal não ia servir para ficar treze no escritório pode fechar tipo no escritório no escritório eu acho que preferia cuidar disso aqui mas não ia colocar a boca na mangana não mas eu não ia fazer isso é posso ficar cadarado então falo nossa ainda colocou a soda você não viu e a gente só vira colocou a 10 que vai tipo 30 litros de saquinho em saquinho rapaz esse aqui é 1 litro isso, esse é 1 litro a gente tem algumas bolsas de 5 litros que daí elas são 5 litros direto meio que para de noite isso e a gente conseguir fazer outras coisas além de E aí, como ele vai ficar, tipo, meio que preso, aí não solta. Isso, isso aqui não. É por isso que a gente coloca o cateter e não direto na agulha, sabe? Isso aqui a gente pode deixar. E é um materialzinho de teflão que ele fica na veia e não fica agredindo a veia, sabe? Não fica machucando. Isso, exatamente. Não fica perfurando a veia novamente. A agulha é mais firme, então tem mais risco. Vai. Tá bom. Mais ou mais, eu segui o tratamento do clínico mesmo. Tá bom. Obrigado, hein? Obrigado a você, viu? Qualquer coisa? Falou. Boa. Hã? Vamos levar ele lá? Vamos lá. Aí, gente, o Cabado tá indo, agora ele vai ficar aí, vai passar a noite aí. Tchau, gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Obrigado. E a gente vai embora também. Falou, tchau, obrigado, hein? Valeu. Obrigado, até mais. Obrigado. Ai, ai. Agora não, bato. Agora não, bato. A gente fez tudo o que podemos. No momento. Parece que a sedação dele até parou. A gente ficou ali, rapaziada, mais de uma hora e meia, fazendo lavagem nele. O soro, tudo, medicamento. E é isso. Agora ele vai ficar lá dentro, lá. Vai colocar um soro, acho que agora de 5 litros pra passar a noite. Aí, sempre tá aí em observação. E, mano, a gente fez o que pôde, né? Moço, vai ficar cara essa conta, mas não pude deixar de fazer isso, né? Poxa, o cavalo lá com muita dor. Então, o que eu pude fazer, que é trazer e pagar, eu fiz. E agora é só com as enfermeiras. Não é enfermeira que fala, né? Para animal. É veterinária. Veterinária, isso. Agora é mais que veterinário pra eles fazerem o que eles puderem fazer também com o cavalo. É igual quando a gente fica doente, mano. Fica doente, é médico, é tratamento, é injeção, é remédio e cuidados, né? Tá no lugar certo aqui no hospital, vai dar boa, vai dar boa. Tomara que ele fique bom até a fazenda, senão eu não vou levar ele, gente. Me perdoem, mas eu não vou fazer isso com o meu cavalo, tá bom? Se ele não estiver 100% bom, ele não vai pra fazenda na segunda temporada. Mas é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. E amanhã eu volto aqui fazer uma visita pro Spirit pra ver se ele tá bem, demorou? É isso. Falou pra vocês que eu nem queria gravar esse vídeo pra vocês, que eu não queria que o meu cavalo tivesse ruim. Mas já que ficou ruim, eu gravo a realidade pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão e deixa um comentário positivo aí pro Spirit melhorar. Fechou? Valeu, falou aí. Fui.